Fala aí meu nome, beleza? Viemos aqui hoje para mais uma aula de você melhorar o desempenho do seu Windows 10 para ele ficar mais melhor de bom para sempre. A gente já fez a parte 1, fez a parte 2 e essa é a parte 3 que é a final para sempre, acredito eu, se ninguém tiver mais alguma ideia mirabolante aí nos comentários para a gente fazer, tá? Então vamos parar de enrolar e já vamos direto para a aula aí. Primeira coisa que eu vi muito nos comentários, muita gente falando de como ver o tempo que o computador está ligado eu mostrei lá mais ou menos rapidinho vendo pela placa de rede e tal, mas tem outras maneiras de ver para você não ficar tristinho, então muita gente deu essa ideia de ver assim, já que muita gente falou eu vou mostrar dos outros jeitos que aí você que não conhece muito, você que conhece faz também, tá? aí a gente faz o seguinte, janelinha do Windows R, CMD para abrir essa telinha linda maravilhosa preta e você, deixa eu maximizar aqui né, para ficar grandão, e digita lá System Info, e aí ele vai mostrar todas as características do seu sistema agora, deixa ele carregar, ó, foi ele mostra para a gente aqui, nome do computador, qual é o Windows, a versão de compilação do Windows ele mostra um monte de coisa aqui, ó, qual é o fabricante, no meu caso o notebook, o modelo do meu notebook que está 64 bits de operacional, se você quiser saber, para saber qual versão do programa se baixa se é 32, 64, tem aqui também, ó, o modelo de processadores da Intel e aqui tem, ó, o que a gente interessa, que foi aquilo que eu falei, para você ver quanto tempo o seu computador está ligado tem aqui a data de instalação original, quando ele foi instalado o Windows e tem aqui, ó, tempo de inicialização, quando eu liguei o meu computador, que no caso aqui, ó, 2h35 são 2h53 exatamente nesse momento, então tem aí quase meia hora que o meu computadorzinho está ligado lindo maravilhosamente então aqui você também consegue ver o tempo que o seu computador está ligado e tem várias outras informações com relação a grupo de trabalho, total de memória física então aqui nesse comandinho ele mostra informações do seu computadorzinho primeira maneira de você mostrar sem contar aquela outra que eu já tinha mostrado, tá? outra maneira de ver quanto tempo o seu computador está ligado você pode fazer o seguinte, aperta Ctrl Alt D L no seu teclado vai lá em Gerenciador de Tarefas e aqui no Gerenciador de Tarefas você consegue ver, clicando ali em Desempenho quanto tempo de atividade o seu computador está, ó falei meia hora porque eu não sei contar, são 18 minutos, vou fazer 20 minutos ainda então ele está aqui, ó, o computador está ligado há 19 minutos também uma maneira de você ver quanto tempo o seu computador está ligado isso aqui é importante para fazer algumas coisinhas a gente vai ver depois, dá para identificar se tem vírus no computador dá para saber se tem alguma peça, algum problema mas isso em outras aulas, mas lá para frente, beleza? e outra coisa também que muita gente falou nos comentários foi o negócio de hibernar, de desligar o computador e usar um comando para tirar a hibernação eu não usei o comando porque em alguns casos não funciona por exemplo, o meu computador de casa, se você botar o comandinho ele não funciona de jeito nenhum, mesmo assim ele continua hibernando mas aí para você que quer testar, testa aí no seu e vê se funciona para você, vá lá no prompt de comando cmd, para abrir a telinha preta e digita o comando power cfg-h off não vai funcionar, por que que não vai funcionar? você tem que abrir como administrador então você vai lá na barrinha de pesquisa do Windows muita gente falou também Alfredo, não precisa apertar a janelinha do Windows S para ir para a busca só você apertar a bandeirinha do Windows e digitar que ele já faz a busca automático pode ser? pode! é só você deixar ali bonitinho, apertar a janelinha do Windows e digitar que ele já vai procurar mas se não a tecla de comando, para ficar mais bonitinho então você aperta a janelinha do Windows S digita lá prompt, para você achar o prompt comando e executa ele como administrador para ele poder executar o comandinho e desligar a hibernação então você vai lá e digita power cfg-h off para você desligar a hibernação se você quiser botar de volta, você bota o on que aí ele liga, beleza? outra forma de desligar teve gente também no vídeo que falou assim olha, para você desligar, não precisa desligar pelo botão é só você clicar em iniciar, desligar, segurando o shift que aí o computador desliga e já volta como se tivesse reiniciado com tudo fechado sem hibernação já fiz também computadores que não funcionou com a tecla shift não sei se é dependendo da versão da Microsoft não sei se é dependendo do computador mesmo querer fazer ou não já testei e não funcionou em alguns computadores no meu notebook funcionou você testa em casa no seu também e vê se funciona, não tem problema nenhum, beleza? mas aí agora vamos lá, melhorar o desempenho do seu computadorzinho lindo, maravilhoso o que a gente vai fazer agora? tem uma coisa que falaram muito também, que eu falei que ia fazer um próximo vídeo e agora nesse vídeo a gente vai ver que é a limpeza de disco então tem como você tirar alguns arquivos que tem no computador que não precisam são necessários para o computador e deixa o Windows não lento mas ocupa bastante espaço no seu HD a única forma do seu HD ficar lento por conta de quantidade de coisas colocada nele é se você tiver um HD de 1TB e tiver com 999GB cheio se você tiver muita foto, isso não vai deixar o seu computador lento não vai mudar para o seu computador ficar lento o suficiente para você ter que apagar a foto, beleza? mas a limpeza de disco, ela dá uma ajudada porque tem algumas pastas do Windows lá de arquivo temporário algumas partes de configurações dos programas que podem influenciar no computador dando algum tipo de conflito então a limpeza de disco vai ajudar bastante nisso, tá? Vamos lá abre o meu computador de novo, teclinha de atalho, janelinha do Windows letra E você vai lá em computador, clica com o botãozinho direito em cima do seu HD e vai lá em propriedades lá em propriedades tem assim ó, limpeza de disco, você clica em limpeza de disco e vai fazer uma varredura para ver o que ele pode limpar e o que ele não pode limpar no seu computador não se preocupa que se demorar um pouquinho é normal não é o seu computador que é muito ruim é porque provavelmente se ele é um notebook o HD é um pouco mais lento então ele vai demorar um pouquinho mais se é computador normal também demora um pouquinho se você tiver SSD vai ser um pouquinho mais rápido igual foi aqui agora, beleza? ele mostra um monte de coisa aqui ó, arquivo de log ele mostra a página web offline se por algum motivo você salvou algum programa salva sem querer e aqui também para aquele pessoal que formatou o computador e ficou aquela pasta tinha chamada Windows Old, da versão anterior do Windows você consegue removê-la por aqui também, libera bastante espaço porque na hora que você formata o computador ele faz o backup automático das informações e fica aquela pasta com um monte de arquivo do Windows anterior e você quer desocupar espaço então se você vier aqui em limpeza de disco no meu não vai aparecer porque eu já tinha limpado antes quando eu formatei e essa instalação você deve ter visto lá quando eu mostrei é de fevereiro então eu já limpei isso há muito tempo quando você vem aqui e procura, vai aparecer o seguinte aqui vai aparecer assim ó, é... instalação anteriores do Windows ou versões anteriores do Windows você marca também e manda remover que ele remove essa pastinha Windows Old do computador por que eu estou te falando isso? se você só entrar no C2. e tentar apagar a pastinha o que o Windows vai dizer? ó, não posso apagar essa pasta porque alguém ainda está usando ela então você não consegue apagar tudo aqui pela limpeza de disco você consegue, beleza? então eu vou marcar tudo que é tudo coisinha que não serve configuração de programa, página web um monte de coisa que tem no computador está só ocupando espaço que não precisa ele estar aqui vou lá e mando limpar e é só esperar um pouquinho não tem problema, vai demorar um pouquinho mesmo não fica nervoso que depende de quantas coisas você tem no seu HD a mais os arquivos temporários e um monte de coisa, beleza? só vai demorar um pouquinho eu vou só esperar pra continuar pronto! acabando de fazer a limpeza é só você dar ok e já deu aquela reduzida e liberada de espaço no seu HD, beleza? mais uma parada pra você melhorar o desempenho vamos pra próxima se ainda assim pela limpeza de disco ele não apagar as pastas dos arquivos temporários o que você pode fazer? você vai no CMD de novo e digita lá, porcentagem, temp, porcentagem já está até ali salvo ele vai abrir a pasta de arquivos temporários dos programas da internet o que você faz? pode todas que também vai dar uma ajudada nesse caso aqui é até bom você excluir porque às vezes pode dar conflito com alguns programas que você usa então eles podem simplesmente do nada parar de abrir por algum motivo ou porque atualizou e tem alguma configuração antiga que está dando conflito ou simplesmente porque mudou alguma coisa no programa e ele não consegue mais achar nos arquivos temporários e não funciona então o ideal é você apagar aqui também se ele demorar a finalizar o apagamento é normal, relaxa que é porque ele está procurando os arquivozinhos ainda então não tem problema pronto, apagou tudo, um peso, vazio e vai uma dica também pro pessoal que joga joguinho quem tem Discord ou alguns programas como a Steam ou como a Live de vez em quando dá problema simplesmente do nada o bagulho não abre mais ele fica lá atualizando, fica carregando e não abre o Discord já aconteceu muito e eu já vi muita gente na internet procurando que você vai lá entra e ele fica atualizando, atualizando e nunca entra ou então ele desliga do nada e não volta nunca mais às vezes é problema com a atualização do Discord ou simplesmente é algum problema com o Windows que acontece o ideal de você fazer é você apagar essa pasta temp igual eu mostrei agora e apagar outra parada também vou mostrar aqui janelinha do Windows R de novo aí você vai lá, porcentagem só que agora em vez de ser o temp é o local app data aí você digita lá, local app data porcentagem, aperta o enter ele vai aparecer a pasta de todos os aplicativos que tem lá então por exemplo, está dando problema com o Discord apaga a pastinha do Discord quando você abrir ele vai recriar ela e vai recriar as configurações vai resolver o seu probleminha do Discord não abrir já aconteceu bastante isso comigo com Blizzard, com o Discord com a live vai acontecer algumas vezes com a Steam também então o ideal é que você procure essa pastinha e apague que vai dar uma melhorada no seu aplicativo beleza? e agora a última dica que é a barra melhor de todas para sempre e forever que eu aconselho para todo mundo fazer que eu faço nos computadores de todos os meus clientes lindos e maravilhosos é o seguinte eu ouvi algumas pessoas comentando que era o seguinte Alfredo, a melhor coisa para você deixar o Windows mais rápido é botar o SSD concordo com você então se você tem um dinheirinho para investir você tem o SSD lá no seu computador para você colocar para você que não faz a menor ideia do que é o SSD o que é o HD o HD é aquela pecinha aquele componente que guarda as coisas no seu computador então você tem música que está no HD você tem o Windows que está no HD então tudo está no HD e qual é a diferença do HD para o SSD? o HD, como está aqui na fotinha ele tem um disquinho por dentro girando com uma cabecinha de leitura enquanto o SSD ele é uma memoriazinha aqui a cabeça de leitura do HD aqui o disco que fica girando ali dentro enquanto o SSD é como se fosse um pendrivezão grandão ele tem chips de memória então o tempo de acesso aos dados no SSD é muito mais rápido tem alguns SSDs que eles chegam a ser até 20 vezes mais rápido que um HD e onde isso influencia na sua vida se você está carregando o joguinho se você está abrindo o seu GTA V demora horas para carregar se você usa um HD ele vai demorar, sei lá, um minuto eu já testei com o Battlefield eu abri o Battlefield tem uma versão lá do Battlefield nunca lembro se é o Battlefield 4 ou se é o Battlefield 1 mas eu acho que é o Battlefield 4 que eu abria no joguinho eu testei lá no meu computador ele demorava um minuto e 36 para abrir o jogo para abrir se eu clicar do momento de eu clicar até ele executar o jogo abrir o menu para poder mexer demorava um minuto e 36 utilizando o HD que é o que você normalmente tem no seu computador isso é um HD normal de computador o de notebook ainda é mais lento 1 minuto e 36 para abrir o jogo aí eu ia lá troquei e botei o SSD só pelo fato de eu trocar de HD para SSD o tempo foi de 1 minuto e 36 para 30 segundos então ficou muito mais rápido só por eu utilizar um tipo de armazenamento que é absurdamente rápido então a melhor forma para sempre de você resolver e melhorar o desempenho do seu Windows ou do seu Linux ou de qualquer sistema operacional é você utilizar um SSD ele é absurdamente mais rápido só que ele tem uma desvantagem ele cabe menos informações do que um HD normalmente só para você ter noção de preço eu sei que o Boa Dica é um site que funciona estritamente no Rio de Janeiro não tem outros estados mas eu vou mostrar com base no Rio de Janeiro e vou mostrar no Cabum depois para você ver mas olha aqui o Boa Dica não é publicidade paga é, Guanabara? não, né? o Boa Dica não é publicidade paga mas é um site que eu uso muito para trabalhar aqui no Rio de Janeiro porque ele faz cotação ele faz um monte de coisa então é legal para você ver mas olha lá abri aqui boadica.com.br tem aqui na primeira página SSD eu vou abrir HD primeiro vou abrir em uma nova aba e vou abrir o SSD olha lá em HDs eu vou pegar um HD ele mostra os HDs memória IPTN da Intel que é maravilhosa e eu vou pegar aqui por exemplo um HD de 1TB HD SATA de 1TB aqui no Rio um HD SATA eu não vou pegar nem da Itaja eu vou pegar um Seagate ó Seagate de 1TB 5.900 rotações ele é mais lento um pouquinho está custando 153 reais vamos pegar um de 7.200 se você não sabe depois mais lá pra frente a gente faz uma aula explicando como é que funciona HDs diferenças tudo bonitinho mas basicamente como o HD é um disquinho igual o disco de vinil procura aí pra você ver o que é um disco de vinil eu tenho um HD de 7.200 rotações que ele gira a 7.200 rotações o disquinho gira a 7.200 rotações eu tenho um de 5.900 que é igual a esse daqui e eu tenho um de 5.400 que é do notebook ele gira mais devagar porque que do notebook gira mais devagar? que é pra consumir menos bateria e o notebook tem uma autonomia maior sem você precisar ficar carregando qual é a consequência disso? ele é mais lento então um HD com 7.200 rotações ele é mais rápido os dados conseguem ser visualizados de forma mais rápida eu consigo transferir mais rápido os arquivos tanto do HD como pro HD só que eu consumo mais bateria por isso que os notebooks vão mais lento então se você pegar aqui um de 7.200 rotações cadê que eu não acho 5.900 só na segunda página aqui ó 7.200 Tassi Gate tá custando 189 reais aqui no Rio de Janeiro o Boa Dica se você não conhece ele é um lugar um site que ele diz o nome do fabricante diz o modelo a descrição do produto o preço o nome da loja de telefone e pra você ir lá e comprar então se você quiser ir lá na loja e comprar tá aqui ó bonitinho divulgado pra você ir lá ele não vende pelo site você tem que ir até a loja pra fazer a compra então tem um HD de 1TB 189,90 vamos ver um SSD vou pegar um SSD aqui que eu não vou pegar nem um de até 200GB ele custa lá um da Kingston que é ok Kingston modelo tudo bonitinho 109 reais só que ele só cabe 120GB então ele cabe muito menos informação só que por consequência o seu computador fica muito mais rápido então o seu Windows que demora 2, 3 minutos pra ligar com o SSD ele vai ligar sei lá em 10, 15 segundos é muito mais rápido a diferença testa só e a vantagem do SSD é que você pode usar em qualquer computador que não tenha mais de 20 anos seu computador tem uns 5, 10 anos ele já funciona com o SSD normal teve gente no comentário que perguntou assim se eu botar um SSD no meu notebook antigo vai funcionar? vai o que pode acontecer é o seu SSD ele é atual e a gente tem a porta SATA que é onde o SSD entra é a mesma porta que o HD normal só que porta SATA ela tem versões então ela tem a SATA 1 SATA 2 e a SATA 3 qual é a diferença entre as 3? é a velocidade a SATA 1 que é mais antiga é mais lenta e a SATA 3 que é mais nova é mais rápida então se você tiver um notebook muito antigo ou um computador muito antigo o seu SSD vai ser muito rápido mas ele vai estar usando uma porta lenta para se conectar com a placa mãe do seu computador logo não vai ser tão melhor o ganho de desempenho mas ainda assim vai ser um excelente ganho de desempenho então o ideal é você ter os dois você tem o SSD instala o Windows instala os programas básicos que você usa instala aquele joguinho que você mais joga e no HD você bota o resto das informações bota os programas que você usa menos você bota foto vídeo, filme Alfredo se eu pegar um HD mais lento vai influenciar para eu ver filme? não se você quiser botar um HD desse de 5900 rotações que é mais lento botar na tua televisão não vai mudar em nada para você ver filme não vai mudar em nada para você ver foto só vai mudar na hora de executar as coisas como por exemplo no computador quando você abre um jogo computador processador tem que ir lá no HD pegar essas informações para mostrar para você se o HD for lento ele demora de enviar essas informações para o processador e ele demora de mostrar as coisas na tela então assim a melhor coisa para você melhorar hoje pegou aquele positivo boladão neurótico do mal antigo se você quer deixar ele rápido pode comprar um SSD que vai mudar a sua vida completamente seu computador vai ficar muito mais rápido é melhor do que todas as dicas que eu já falei em todos os outros vídeos o que eu falei nos outros vídeos para você que não tem dinheiro ainda não pode comprar agora se você tiver um dinheirinho junta seus 100, 200 reais que você compra um SSD que vai melhorar a sua vida cara só para a gente ter noção aqui no Kabum vamos ver uns HD aqui no Kabum SSD que ainda estão aqui de 480 GB está 299 reais nem está tão caro alguns anos atrás essa parada é uns 5, 6 mil reais mas vamos ver aqui também não é publicidade paga do Kabum só estou mostrando porque é mais comum vou organizar aqui os HDs pelo preço crescente que eu quero ver do mais barato para o mais caro deixa eu achar aqui um HD HD pronto vou pegar esse primeiro HD Barracuda de 1TB 232 reais que você vê a diferença de preço aqui no Rio é consideravelmente mais barato 189 reais e aqui no boleto sai a 208 e o SSD no Kabum também mesma coisa lembrando que não é publicidade paga mas Kabum se quiser patrocinar pode patrocinar que pagando bem eu aceito qualquer coisa quase qualquer coisa e eu tenho aqui o SSD KD case pronto o SSD da Kingston também aqui está 109 reais está quase o mesmo preço do que no está o mesmo preço do que aqui no Rio de Janeiro 109 reais então se você quiser comprar cara é a solução para deixar o seu computador mais rápido beleza essa aí é a melhor dica de todas que eu posso ter se você tiver alguma dica para falar bota nos comentários a sua dica cara que vai ter um vídeo parte 4 a gente vai ver depois como é que particiona o HD como é que divide pelo Windows várias coisas que tem no Windows para você poder mexer mas eu acho que de melhoria de desempenho essa é a melhor de todas para você fazer falou meu nó muito obrigado por assistir não esquece curte comenta compartilha se inscreve no canal faz todo aquele processo de mendigo que o Guanabara faz no canal dele como eu estou aqui no mesmo lugar eu tenho que fazer também valeu feliz Natal feliz novo mentira que tem um novo feriado para a gente colocar para a gente terminar aqui só tem que ter aquele feriado gostoso lindo maravilhoso feliz dia de reis que é o dia 6 de janeiro então a gente está em janeiro tem muito vídeo ainda para mais data comemorativa para você feliz dia de reis para você que não sei o que é dia de reis deve ser alguma coisa de alguém bota nos comentários o que é dia de reis desculpa a minha falta de cultura falou galera valeu menor semana que vem estamos de novo aí e aí e aí e aí e aí e aí